E aí, Jê, 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 Vinex, RGS Quer caralho, toma, toma, quer caralho, toma, toma Se eu tô ruim, fico pior, muito coisa e de maconha Caralho, toma, toma, caralho, toma, se eu tô ruim, fico pior, muito coisa e de maconha E aí, Jê, 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 Vinex, RGS Equipe em Crenqueiros Clã B2K Produções Só por que isso é um creme, me dota E aí, Jê, 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 Jê Equipe os the best Equipe Mandelados Equipe Los Guri E aí, Jê, 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 Jê Equipe Tenebrosa Clã Equipe Bairinho E aí, Jê, 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 Jê Você tá suicida Você é suicida Sento com uma pressão na minha Pica endurecida Você tá suicida Vagabunda Suicida Sento com uma pressão na minha Pica endurecida Sento com uma pressão na minha Pica endurecida Pica endurecida Pica endurecida Plata Bairinho Da Serra Ela tá Pica endurecida Pica endurecida Pica endurecida Chum Safada Bandida Pica Pica endurecida Pica endurecida Pica endurecida Pica endurecida Pica endurecida Sonho de consumo Modela O lima Envolvedal Sonho de consumo dela é o DJ Lino Envolvedor O DJ Lino Envolvedor é o DJ Lino Envolvedor O DJ Lino Envolvedor trocaram, ela fica malão O DJ Lino Envolvedor trocaram, ela fica malão A vida usa e abusa, cê tá aqui com a treta e chata A vida usa e abusa, cê tá aqui com a treta e chata A vida usa e abusa, cê tá troca maluco Ela veio de longe por mim, ela que mata a sua vontade Ela é minha fã, ela quer uma foto, ela quer fazer uma foto AJ AJ Vinex RGS 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 RGS